Quem aqui já recebeu na vida um oi sumida? Oi sumida. Não, o cabra é muito cara de pau, ele some a semana inteira. Chega na segunda-feira de manhã, ele manda uma mensagem de oi sumida. Tem que ser muito cara de pau e a mulher tem que ser muito trouxa, se ficar feliz com esse tipo de mensagem, que a vontade que dá é quebrar o celular na cabeça da criatura. Ou dar um troféu sabugo pra ele. Sim, porque ele joga essa, manipulando, né? Ele joga essa pra você, oi sumida, pra identificar o tamanho do controle que ele tem com você. Por quê? Porque normalmente o que a mulher faz? O que a mulher responde? Não, eu não estou sumida, você que sumiu, você desapareceu o final de semana todo. Onde você estava que você me procurou e não mandou mensagem? A mulher cobra, sabe? E aí, ele se sente a última bolacha do pacote, o último house da terra. Não é assim, gente? Então, qual que é a melhor resposta, então, quando ele mandar pra você um oi sumida? Primeiro demore pra responder. Sim, porque se ele demorou uma semana inteira pra te mandar uma mensagem, por que que você tem que sair correndo pra responder? Eu tenho uma bronca disso? Mulher vem desesperada. Ai, ele mandou um e-mail, Fernanda responde agora, porque ele... Mas por que você tem que sair correndo pra responder? Ele não está sumindo há mil anos. Por que você tem que sair correndo pra responder o que ele mandou? Ele não pode esperar? Eu tenho que sair correndo? Eu tenho que me incomodar? Estrela, gata as coisas, sair correndo pra responder a resposta? A pergunta do BOF? A mensagem do BOF? Eu não. Eu vou responder a hora que der. Porque estou muito ocupada agora e vou fazer as minhas coisas lentas. Bem lenta, devagar. E na hora que eu tiver um tempo, aí eu vou responder. Entendeu? Então, faça a mesma coisa. Na hora, lá pelas tantas da noite, que você for responder, Você vai sentar ali no palmoso no seu sofá e você vai concordar com ele. Como assim, Fernanda? É, você vai concordar com ele. Você vai colocar assim, de fato, estou sumida. Me desculpe. Ando muito ocupada ultimamente. Reticências. Aí, obviamente, ele vai, né? Como assim? Ela não me cobrou? Ela não está puta comigo? Ela não está me questionando por que eu sumi a semana inteira, ou o final de semana inteira, não falei com ela? Aí, você vai deixar ele no vácuo, porque ele vai mandar outra pergunta para você, ou vai querer dar continuidade na conversa, você vai deixar ele no vácuo. Dois dias depois, você vai responder a mensagem dele, a segunda mensagem dele. E vai continuar concordando. Ai, você me desculpa, é que eu ando muito ocupada mesmo, né? Nossa, eu estou em falta com as pessoas. A minha presença está sendo complicada ultimamente. Tanta coisa que eu tenho para fazer. Concorde com ele, porque isso você desmonta a pessoa. Até então, se ele estava achando que ele ia fazer esse tipo de jogo, joguinho sórdido com você, de passagem, né? Joguinho sórdido, de manipular, de jogar S, aparecer na hora que ele quer, ele já vai perceber que você é bem espertinha. Que você já se ligou naquilo que ele quer fazer. E que você não vai aceitar esse tipo de coisa. Tá claro? Concorde com ele, não se esqueça. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.